Terminou hoje aqui uma época muito penosa para nós. Desde o início da época tivemos sempre muitas contingências que nos impediram de dar o nosso melhor. Hoje continuámos a tê-las. Parabéns ao campeão. Quem ganha 3-0 numa final de um play-off é o justo vencedor. Hoje o jogo foi completamente em característica. Minhas jogadoras não conseguiram aguentar a pressão e no início do jogo a bola parecia queimava. Falhámos mais passos nos primeiros 20 minutos do que remato, o que é um bocado estranho na minha equipa. Mas o que nos pediu a travá-lo foi dignidade, foi querer, vontade e acho que fizemos uma segunda parte mais próxima do que somos capazes de fazer. Acho que fizemos um jogo fantástico. A minha equipa, desde o primeiro ao último minuto, na minha opinião, foi a melhor equipa em campo. Quero felicitar também o Alavário porque foi um digno vencido. Eu acho que fizemos um campeonato de alguma forma muito regular e os play-offs são sempre traiçoeiros. A minha equipa foi espetacular a todos os níveis. Trabalhámos muito e elas mais do que ninguém merecem este resultado. Parabéns atletas, parabéns administração, parabéns handball feminino, parabéns região autónoma da Madeira. Estou muito satisfeita por aquilo que eu conquistei, que a minha equipa conquistou hoje. Obrigado. 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 Obrigado.